Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus a todos, agora meia-noite e nós vamos orar juntos e pedir a Deus pela sua infinita misericórdia que venha nos abençoar. Eu peço a você que compartilhe essa oração agora nas redes sociais e também no seu Instagram, tá? E não esquece de apertar aí, nem se inscrever no canal, clicando no sininho, na palavra todas, tá bom? Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar de forma extraordinária, tá? E nessa quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira em especial, nós estaremos jejuando juntos, é o jejum coletivo, tá? É o jejum coletivo, quando a igreja se une pra entrar em batalha espiritual, onde todos os demônios, satanás, o inferno inteiro cairá por terra mediante essa quarta-feira de jejum e oração, a quarta-feira do jejum coletivo. Vai preparando sua cabeça, vai preparando seu corpo, porque vai ser extraordinário em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar então? Então, por favor, pega seu copo com água, porque agora é momento de oração, nós vamos unir a nossa fé em oração, na presença de Deus. Ele vai te ouvir agora, meu irmão. Ele vai te ouvir, vai te dar uma direção e vai te abençoar. Essa oração da meia-noite é uma oração crucial, tá? Muito importante, porque ela acontece na transição do dia, na viração do dia, onde o mal está acontecendo, o bem através de nós também está acontecendo e combatendo o mal. Pai, em nome de Jesus, eu estou unindo a minha fé agora com a fé de todas as suas ovelhas e estamos declarando à meia-noite, estamos declarando a queda do inferno, a falência de satanás, meu Deus. Abençoa poderosamente cada ovelha, quebra o laço, meu Deus. Todas as amarras os inimigos caiam por terra, desfaz as armadilhas, meu Deus. Toda obra que está sendo feita agora em cruzilhadas, cemitério, mata-virgem, cachoeira, todo o mal que está sendo feito agora seja cancelado, seja anulado, não vai ter validade. Essa magia, essa macumba não vai ter validade. Nós declaramos juntos, meu Deus, que esse mal cai por terra agora. Abençoa essa ovelha com saúde. Abençoa essa ovelha, meu Deus, com prosperidade, meu Pai. Abre portas para essa ovelha, meu Deus, em todas as áreas da vida dela, em especial na vida financeira. Protege essa ovelha financeiramente, meu Deus. Não deixa, meu Deus, ela entrar em estado de miséria. Não deixa que as dívidas sejam maiores que os ganhos, meu Deus. Abre portas, contratos, clientes novos. Que o teu nome venha a ser glorificado, meu Pai. Eu estou declarando a vitória dessa ovelha, meu Deus. Abençoa a família dela. Abençoa, meu Deus, o casamento dela. Abençoa a casa dela, meu Pai. Tira todo o mal, doença, vícios, derrota, pobreza, miséria, aflições. Caia tudo por terra, meu Pai. Eu declaro e abençoe isso. Eu abençoo a noite de sono e o dia dela, segunda-feira dela. Eu declaro, vai ser maravilhosa. Maravilhosa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagre o copo com água, Deus. Coloca poder e unção. E quem beber desta água seja curado, livre, abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba a sua água, seja abençoado. Em nome de Jesus, vá dormir com Deus e acorde pra viver o melhor dia da tua vida. Em nome de Jesus, tá bom? Ó, amo vocês. Fiquem com Deus. Se precisar, já sabe, né? É só me chamar, meu irmão. Tô aqui pra entrar na tua peleja e junto com você nós vamos vencer em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Deus abençoe.